Dessa parte, antes do almoço, quase 2 horas, mas é assim mesmo. Vou chamar o consultor Antônio Lourenço, consultor da Finder, para falar sobre sensores de presença e iluminação LED. Bom, gente, obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado pela presença de todos vocês aí. Boa tarde. Obrigado a LED Go pelo convite para estar aqui junto com vocês nessa apresentação. Eu vou falar rapidamente sobre a empresa Finder, de maneira rápida, sobre a estrutura corporativa, quem é a empresa. Depois eu vou mostrar um pouco de produtos e, no final, algumas cases de sucesso, algumas cases que a Finder tem, utilizando o sensor de presença. E, bom, vocês podem interromper a qualquer momento para fazer algum tipo de pergunta, questionamento que venha a surgir aí. Bom, a Finder, ela é uma empresa que é especializada em relés temporizadores. Então, ela tem um foco industrial e predial. Tem muitos produtos na área predial, nessa área nossa de engenharia civil, arquitetura. E hoje eu vou explorar apenas um produto, que é o sensor de presença, mas ela tem uma gama de produtos, outros produtos, como relés de pauta elétrico, minuteria, programadorar, outros produtos na linha civil, que vocês podem depois ver comigo lá na segunda parte. É uma empresa preocupada com valores, tem missão, preocupada com foco no cliente. Bom, ela é uma empresa, uma multinacional, está presente em mais de 50 países. Ela tem algumas fábricas aí, duas na Itália, uma na França, uma na Espanha. Ela está com muitos colaboradores, é uma empresa grande, com filiais aí em boa parte do mundo. Ela fabrica 350 mil relés por dia. Então, a fabricação é grande de produtos todos os dias. Tem aí produtos 100% testados, com exceção dos testes destrutivos, mas os outros testes a gente pode dizer que eles são 100% testados, os nossos produtos. Ela é muito preocupada com as homologações, vocês podem ver aí. É um fabricante, tem o maior número de homologações do mundo. Certificações internacionais, certificações de meio ambiente. Ela tem essa grande preocupação com certificações. É uma coisa que a gente já falou aqui, bastante sobre certificação. Aqui no Brasil, ela está em São Paulo. A gente está presente aí em boa parte do Brasil, como a parte de funcionários, distribuidores, revendedores. Enfim, a gente está aí em praticamente todo o Brasil presente como Finder aqui. Bom, ela atua em todos esses mercados aí, na parte predial, residencial, na parte industrial. É difícil dizer um segmento, um mercado em que a Finder hoje não está presente, mas eu coloquei aí, a gente colocou nesse slide aí, talvez os principais mercados que a gente mais atua. E um deles é o predial residencial, que a gente tem forte interesse, forte atuação. E aí a gente vai falar sobre o segmento civil. Bom, esses dados foram colocados aqui por outros hoje, talvez por fontes diferentes, mas a gente fala aí de 19%, alguém botou 25% de toda a energia gerada no mundo, ela é destinada à iluminação, alguém botou 25% talvez por uma fonte ou por um dado sentido. Faz uma observação. Evidentemente é o seguinte, à medida que você começa a utilizar o LED, esse percentual vai abaixar. Esse é o intuito, né? E esse percentual também varia o grau de uso de energia elétrica. O Brasil hoje, esse é um pouco mais alto, e no futuro tende a abaixar. Abaixar. Então, outro dado aí, que dois terços da iluminação é antiga, vem de muitos anos atrás. E a gente tem alguma coisa que eu coloquei sobre o cenário do mercado civil hoje. A gente está fazendo agora uma distribuição aí de dois catálogos. Um catálogo fala sobre eficiência energética, aí tem um brindezinho, uma caneta. E um segundo catálogo sobre produto, que é o produto, olha, sensor de presença, que a gente vai focalizar hoje aí. E aí vocês podem dar uma olhada depois nesses catálogos. Bom, no nosso cenário hoje, vocês já conhecem, já estou falando aqui com as pessoas que são, talvez deveriam ser meus professores, gente, está muito tempo aí no mercado. A preocupação com a sustentabilidade. A professora Suzana, Suzana Satavim, falou muito bem sobre sustentabilidade. A gente tem essa preocupação, nossos produtos têm esse intuito de atender a sustentabilidade e esse mercado sustentável, que é o mercado que a gente está buscando. A gente tem aí 50% do resíduo sólido é gerado nas nossas construções, né? Nossas casas, condomínios, enfim. E eles consomem muitos dos recursos naturais. Bom, foi falado muito sobre certificações. A gente tem essa preocupação, tem procurado parceiros, temos atuado com parceiros que buscam as certificações, buscam ter certificações nas suas instalações. Os nossos produtos vão trazer valor agregado para conseguir essas certificações internacionais, tá? E certificações para os nossos prédios. Bom, alguns benefícios que a gente vai conseguir utilizando aí os nossos produtos vão ter uma instalação sustentável. custo, operacional, valor, produtividade, saúde, consumo de energia e água, que a gente está falando tanto aqui sobre consumo de energia, utilização da tecnologia LED em substituição às outras antigas aí, né? Hoje, consumo de energia no Brasil, a gente está falando aí, ó, 40% são edificações. Nossa casa, nossos condomínios, os prédios que existem, mais de 250 milhões de megawatts. Ora, o potencial vai ir de 30% a 50% de economia com a utilização de tecnologias voltadas para automação, LED, enfim. O que a gente está buscando aqui hoje é soluções para a economia e para a sustentabilidade. A automação é uma solução. Então, a lâmpada LED, ela vai trazer, já está trazendo para a gente uma economia gigantesca, vida útil, maior, e todas as características que o LED traz na sua tecnologia, mas ele, atrelado com a automação, ele pode trazer muito mais do que só a tecnologia LED. Então, a gente conhece as antigas tecnologias muito bem, a fluorescente, a fluorescente compacta, mas a automação não pode ser deixada de lado com a implementação da iluminação LED. A gente consegue mais eficiência, mais economia, mais economia. A gente tem aqui um parceiro aí, a LED Go, a gente tem a LED Time, empresas que vão nos ajudar. A Finder, três empresas aí podem ajudar a gente a conseguir essa automação, essa sustentabilidade, essa economia nas nossas obras. A minha mãe sempre diz uma coisa, conhecimento que não é utilizado não tem serventia. Não serve de nada. Então, o que a gente está aprendendo aqui, essas novidades, para alguns não é novidade, mas o que a gente está dissipando aqui de conhecimento, se não for inserido nos nossos projetos, nosso condomínio, na nossa casa, nas estruturas e instalações que a gente vai participar de alguma maneira, não vai servir de nada. Então, na tua casa, pensa um pouquinho, na tua casa, a tua iluminação já é LED? Você já começou a trocar? Você tem algum tipo de automação na tua iluminação? Você tem um sensor de presença, uma fotocélula? Tem alguma coisa que controla a tua iluminação? Ou é tudo lá no interruptor? De vez em quando tu liga e esquece que tem dois dias ligados? Então, a gente que está no meio, que tem conhecimento técnico, às vezes, dá aquela escorregada e não faz o que deveria. Então, imagina as pessoas que têm um nível cultural inferior, que têm menos acesso ao conhecimento. Então, a gente tem que fazer isso na nossa casa, tem que fazer isso no condomínio e, principalmente, nos projetos que a gente está envolvendo na nossa empresa. Então, está aí a LED Go, a LED Time, a Fina, empresas que vão ajudar a gente a conseguir isso. Bom, isso aqui é só o conceito de produtos. A Finder tem produtos com inteligência, tem produtos para residencial, credial residencial, conceito de automação, pré-automação, porque a pré-automação é aquela preparação que a gente faz para uma futura automação de equipamentos. Outra coisa aí que a Finder, os produtos da Finder e a automação podem trazer, segurança, conforto, praticidade, fácil de alimentação, economia na mão de obra, o tempo de instalação, valorização do imóvel. Alguém falou aqui sobre o custo do imóvel ser mais caro na hora que você compra. Pensa, hoje, se a gente for comprar um imóvel que já vem com lâmpada LED, que já vem com automação, talvez o custo seja um pouco mais caro realmente, mas na hora de vender ele vai ser também mais caro. Então, sei lá, 3%, 5%, 10%, acho que o número que ele colocou aqui pode valer de 1 a 10%. E a economia de energia durante o uso. Desculpa. A economia de energia durante o uso. A economia de energia durante o uso. Fora a tecnologia que você está vendendo no teu imóvel, né? Você compra o imóvel com tecnologia, você não vende sem. Então, a propaganda que o vendedor faz para você na hora de comprar, você vai fazer com o vendedor na hora de vender. Esse é um recurso de venda que a gente tem na hora de comprar ou vender um imóvel com iluminação LED ou automação. E automação. Bom, agora eu vou entrar na parte de produtos. Falei rapidamente um pouco de conceito e a empresa. Bom, a gente tem aí a parte de dimerização, liga-desliga, alguma coisa analógica e os produtos que a Finder tem para iluminação. Lâmpada da loja, inteligente, LED, florescente compacto, enfim. Todos esses produtos aí podem ser utilizados nas suas instalações residenciais e prediais, tá? Então, a Finder possui essa gama de produtos que podem atender as suas necessidades. Bom, agora vamos entrar no série 18. Olha o que está lá em cima no slide. Para cada ambiente, uma escolha certa. A satisfação do cliente depende da correta especificação do sensor. A tecnologia utilizada pela Finder é a do infravermelho. Os sensores têm essa tecnologia infravermelho. Então, a detecção... Algumas características desse sensor infravermelho é detecção de fontes de energia em movimento, fácil de alimentação na área de detecção. Essas são algumas características desse cara aí que a gente chama de série 18. Então, os produtos da Finder são... Ela não tem um nome, um número, né? 18, 20, enfim. E o série 18 é o sensor de presença, essa família que eu vou falar aqui hoje. Então, aí algumas características nele. O que mais de característica? O diferencial de um sensor da Finder para um sensor desse de mercado que você não confia. Um sensor que pode ser um problema e não uma solução para você. Três anos de garantia e quatro defeitos de fabricação. Desire o inovador. Ele é bonito, o produto é bonito. Vocês vão ver ele na mão depois. O material dele tem composição anti-chama. Ele não vai ser o causador do incêndio. Ele não vai propagar o incêndio. Alta capacidade de chaveamento para lâmpadas e, inclusive, a LED. Todos os sensores da série 18 estão aptos e podem ser utilizados por iluminação elétrica sem nenhum problema. Preservação da vida hoje das lâmpadas fluorescentes e outros tipos de lâmpadas que a gente ainda vê no mercado. Não dá para fugir delas ainda, né? E daí, alguns produtos. 18, 1, 11, 21, 31. Cada um deles tem uma característica que vocês vão perceber. Um é um de sobrepô colocado em parede e ele tem uso interno. O 18, 1, 11, sobrepô em parede e uso externo. Bom, é aquela de proteção. Não pode pegar jato de água, chuva e o outro, não. Essa é a principal característica dos dois aí. E um outro sobrepô de teto interno que fica para fora, né? E aquele de embutir lá que ele tem mais um. O tamanho de uma lâmpada de próica, aquela entrada da lâmpada de próica lá, que é o 18, 31, também utilizado em fogo. Vocês estão vendo aqui em cima, tipo, aqui, o ajuste do tempo de retardo para o desligamento. Então, ele tem um potenciômetro ali que você pode retardar o período de tempo depois do acionamento para que a sua lâmpada seja desligada. Ela varia de 10 segundos a 12 minutos, se não me falo a memória. 10 segundos, 12 minutos. E o ajuste de luxo do ambiente que você deseja que ele seja acionado. com tantos luxo, ele vai acionar e isso é ajustável. Então, não só o tempo, mas o luxo que você pode ajustar. Ok? Então, todos eles vêm com essa característica e aí os ambientes que podem ser utilizados. Para reduzir, para o garante. Bom, a área de detecção. Eu coloquei, a gente tem dois exemplos aí. O 18, 0, 1, 11, que é aquele que é a parede, né? Aí ele mostra o ângulo de 110 graus com 10 metros de distância, tá? Que é a área de detecção. No 18, 21 e no 18, 31, vocês conseguem perceber que ele é utilizado para teto, né? Esse que está na parede, esse que está no teto. A altura, 2,8 metros, que ele pode ser instalado. E aí ele tem aqui um diâmetro de 8 metros de área total de detecção. E eu tenho um outro círculo dentro da área de detecção com 5 metros. Então, preste atenção nesse detalhe, que é um detalhe importante e é uma característica diferente do produto Finder e dos outros produtos do mercado. Vocês vão ver que tem uma qualidade superior. Aqui dentro, nesses 5 metros, a área de detecção tem uma sensibilidade maior. e aí ele detecta pequenos movimentos. Por exemplo, alguém sentado no computador digitando. Então, pequenos movimentos de cabeça, dependendo de onde está instalado, até os dedos, ele tem essa detecção fina de pequenos movimentos. Quem é que nunca entrou num lugar e o sensor de presença, você lá dentro, se mexendo, o sensor de presença desligou a iluminação e você ficou se mexendo. A maioria já passou por isso, se não todos, a maioria, né? Então, esse produto não vai permitir que isso aconteça, principalmente nessa área de 5 metros aqui, que é a área central de detecção. Ele tem uma sensibilidade maior. Tá? Se tiverem dúvidas sobre isso, podem perguntar. Bom, eu tenho aí um outro 1831 com esse final 0031. Ele tem aqui para você instalar ele embutido ou sobrepor outros ambientes, né? A instalação dele em alturas elevadas. A diferença dele é essa. Aqui ele tinha 2,8. Tá vendo? esse aqui tem 6 metros de altura, então ele pode ser colocado numa... Ele é um pouco mais elevado, um pouco mais alto. Ok? E ele tem aquela mesma característica de área mais sensível, só que ele tem 8 metros. É um pouco maior. Tá? Sensão de presença e movimento. Ok. esse cara aí, 1841, 1861, 1851. Eles são para tipos de ambiente, corredor, grandeza, corredor, escada, hall, sala de reunião, sala de aula, escritório. São ambientes onde há muita movimentação. Então, tem aquele ambiente que você usa pouco, né? O seu escritório, você entra uma vez por dia e tem o corredor principal onde passa a gente o tempo todo. Então, é um outro produto com outras características que vai ser utilizado naquele ambiente. A gente tem essa diferença aí com o ambiente que é muito utilizado e que é pouco utilizado. Bom, eu já falei até um pouquinho sobre o ajuste de tempo para retardar o desligamento, ajuste de sensibilidade e o de luxe para intervenção do sensor. Então, esse cara aqui já tem um ajuste também na sensibilidade, naquela sensibilidade que eu comentei algumas vezes. Outra característica, conexão à mola, né? Aquele clube que você só encaixa o fim, não tem parafuso, não tem que apertar nada. Também tem essa opção e essa é mais uma opção da série 18. O que a gente tem mais aqui? A área de detecção. falar um pouco mais sobre isso, porque é uma característica importante. Fala. Só para você, antes, eu queria que você fizesse uma menção com o fato seguinte. No casamento do sensor de presença com o LED, o LED é uma luz que não se incomoda com o acendimento de ligamento. É como se incomoda uma lâmpada fluorescente cuja vida útil é acertada por isso. E o tempo de renda é instantâneo, todas essas coisas. o LED tem essa característica, ele tem uma vida útil prolongada, o número de horas dele de vida útil é muito maior. Ele pode ligar e desligar várias vezes e isso não vai causar um problema de vida útil nele, porque ele foi produzido para isso. Quer perguntar? E esse sensor vai funcionar perfeitamente com essa aplicação de LED. O que desliga muitas vezes a vida útil nem do meu sensor nem do LED vai ser prejudicado. É completamente... Já existe o sensor de presença para a área externa? Sim. Acho que o senhor... Mas eu mostrei um aqui, eu vou voltar lá. Aqui, ó. Eu tenho... Está vendo aqui, ó? Para a área externa, ele tem um grau de proteção maior, pode pegar chuva, água e tal. Mas tem. Tem. Grava aí nessa cabeça 18h11 e dá uma olhada no catálogo dele. Pode ser usado. Alguém falou em algum lugar. Bom, a área de detecção a gente tem aí, ó. O 1841, a área dele, ó. Vocês percebem que eu estava falando de 5 metros, 10 metros. Olha esse aqui, o 1841. 18 metros e 30. A área mais sensível é como se precisa. É uma área muito grande, uma área que pode ser aplicada em grandes salões, em grandes locais. Então, ele tem uma área maior. 1841, 3 metros de altura, 4, 8. Está vendo a diferença? E aí está a diferença. Legal? 1841, produto mais ou menos novo. O 1861, ele tem 9 metros aqui, não estou conseguindo ver daqui, 18 na área total e naquela área mais sensível, 9, mas com 180 graus de detecção. Tá? Então, ele está colocado aqui na parede, né? Onde vai ficar como? Oi? 180 graus, 18 metros e 9 naquela área mais sensível. Ok? E aí, uma coisa simples, né? Que é um corredor qualquer, se for um corredor de um hotel, um corredor qualquer, com muitas salas, onde passam pessoas e você pode fazer a instalação de um sensor de presença, onde você tem a economia de 50% aí, porque ele fica na meia luz quando passa alguém, luz inteira, 100%. Aqui, quanto tempo, um minutinho, enquanto você configura lá, ele volta. Isso é uma coisa simples. Pensem, a gente vai ganhar a economia usando a lâmpada LED. A gente contratou aqui a LED Go, contratou a LED Time, comprou o produto, instalou a lâmpada LED, a gente já atingiu uma economia boa, razoável, que é muito maior do que qualquer tecnologia antiga, mas você consegue ainda reduzir em 50%, utilizando um simples sensor de presença no corredor. Então, você consegue, imagina, 60%, 70% com a lâmpada LED e disso que sobrou ainda de gasto, você consegue reduzir pela metade utilizando um sensor de presença. Tá? Então, a gente precisa pensar nessas pequenas automações, não estou falando aqui de central, de automação, para você controlar o ar-condicionado, a iluminação, a porta, a câmera de vídeo, essa é uma automação muito boa para a sua casa, mas eu estou falando de uma pequena automação, para você controlar só as lâmpadas do corredor, só a iluminação de um quarto, e você consegue fazer uma redução também nisso do consumo e da iluminação. esse sensor ele trabalha na linha de alimentação do circuito de iluminação ou ele tem que trabalhar em uma porta de comando? Ou seja, você tem um contator auxiliar para poder comandar? Não. Na linha direto? Pode ser na linha direto. Tem que pegar até 10A? É, a capacidade desse que está aí na tela aí, eu acho que é 10A, mas a maioria está em torno disso aí. Com lâmpada LED, por exemplo, 300W, 4A, mas 10A não pede corrente. Depende da tensão, Depende da tensão. Tá? Então, ele pode ser colocado direto, você pode colocar a lâmpada direto aí. Não precisa botar ele para acionar o contator para o contator acionar a lâmpada. Não se facilita terrivelmente a instalação. Sim, com certeza. Com certeza. Ele pode ficar ali perto da lâmpada se for no teto, se for em vez na parede, no cantinho. E você pode instalar em qualquer situação, porque se você depender se fosse em termos de corrente de comando, você tem que ter um quadro auxiliar. Com fonte para reduzir a tensão, não sei o que. Ao contrário, assim não. Você pode, inclusive, fazer o retrofit e instalar ele. Sim, é fácil. Tá bom? Obrigado, toda pergunta. Boa pergunta. Então, a gente viu aí essa demonstração. algumas cases, agora eu vou falar algumas cases que a gente teve em prédios diversos, hospital, alguns parceiros nossos fizeram, universidade, Brookfield, vários que utilizaram o nosso produto. E lembrem, vou reenfatizar isso, não estou falando só com sensor de presença, não existe uma gama de produtos que vocês vão conhecer um pouco melhor no decorrer do tempo. Então, lá no PUC, no Rio Grande do Sul, foram aplicados alguns sensores no Rio Grande do Sul pela equipe de eficiência energética e eles tiveram uma redução significativa lá no consumo. Outra aqui, a gente tem a PUC no Rio Grande do Sul mesmo, instalação 17 sensores no segundo andar, o prédio, o formato, só para que vocês tivessem uma visualização melhor de onde ele foi utilizado, controle de iluminação automática, o terceiro andar, controle de iluminação manual através dos funcionários, o monitoramento do consumo em dois meses, carga total em cada andar 2,2 quilômetros. Eles tiveram a redução violenta no consumo de energia utilizando sensores de presença, uma coisa simples, barata, que o eletricista faz, não precisa de muito conhecimento, aí, redução de 46%, só utilizando os sensores da filha, e eles estão ampliando isso para o utilizando a universidade, aí deve botar no prédio inteiro. Odebrecht, São Paulo, também utilizando sensores de movimento, dá um torrinho ali, prédio de São També, de São Paulo, 28 anos mais, todos com sensores de movimento. alguém falou sobre estados aqui, acho que foi o estado, não sei se estava do Corinthians naquele, mas o do Corinthians aí, para quem tem, acho que não tem nenhum corinthiano aqui, estou lembrando aqui, cariota, não, vou nem perguntar, mas a gente teve na arena do Corinthians, a instalação de sensores de movimento, foi um dos estádios da Copa do Mundo, uma case importante para a fina que ficou marcada ali, um outro prédio, duas torres, esse prédio aí com certificação LID, nossos produtos ajudaram aí, eles a ganhar essa certificação, com produtos instalados aí, que tiveram economia, baixo custo, e aí, conseguiram a certificação LID. É isso, gente. Ok. Obrigado pela atenção. Obrigado.